Olá pessoal do Vitória e Sim em Casa Queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia Estão preparados? Hoje a gente tem um tema bastante interessante Que a gente vai refletir e lembrar sobre algumas coisas do nosso dia a dia E aí, está preparado para a nossa aula de hoje? Está empolgado? Então vem comigo, não perde nenhum detalhe Porque hoje a aula está maravilhosa Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje está aqui Os materiais e as suas utilizações O que quer dizer isso, professora? Materiais, utilizações, como assim no meu dia a dia? O que isso tem a ver com Geografia? Vamos lá, preste atenção galerinha Então, olha, vê só Diferentes tipos de materiais Na natureza, quando a gente está ali, né? A gente tem muitas coisas que a natureza nos oferece Para poder a gente produzir os nossos objetos do nosso dia a dia Por exemplo, a cadeira da sua casa Para você sentar na sua mesa Aquela cadeira foi confeccionada com algum tipo de material E aí, eu pergunto a vocês Que tipo de material seria esse? Dos seus brinquedos Que fica ali, no seu cantinho Onde você guarda seus brinquedos Que material é feito aqueles brinquedos? Quando você vai na cozinha da sua mãe Você observa um monte de coisas É ou não é? E aí? Aquele monte de coisas que tem na cozinha Que tipo de material foi utilizado Para confeccionar aquele objeto Ou aquele eletrodoméstico E aí? Vamos conhecer alguns desses objetos Alguns materiais e suas utilizações? Vamos lá Vê só Objetos e materiais O que é isso? Do que isso é feito? Você já notou a variedade de objetos Que existem ao nosso redor? Veja nas imagens a seguir Como o mesmo material Pode ser utilizado Para a fabricação de diferentes tipos de coisas E objetos E como os objetos são feitos De diferentes materiais Olha aí Eu tenho um pneu E o pneu é feito de quê? Você já parou para pensar? Hum Tem aquela porta mais molezinha E tem aquela parte de metal de dentro Não é? E aí? Que material é aquele? Uma mesa A cadeira Olha a meia que você coloca aí No seu pezinho Para poder calçar o sapato Para poder vir para a escola O CD O que é que já viu no CD? O que é aquele objeto redondinho Que tem um buraco no meio Que geralmente se coloca em DVDs Ou em Zoom Ou até no computador Para escutar uma música Ou assistir um filme Um aquário Um aquário Alguém aqui já viu um aquário? É onde se cria peixinhos Balde Uma faca Ou seja Utensílios domésticos Tem aí um guarda-roupa Um armário Alguma coisa assim Feito de madeira Observe os vários tipos de materiais Que esses objetos são confeccionados Eu tenho madeira Eu tenho um tecido sintético Ou lã Eu tenho um vidro Eu tenho um plástico Eu tenho um aço Eu tenho uma borracha Também podemos dizer Que há diferentes materiais Para um mesmo objeto Tá certo? Vê só Objetos e materiais O que é isso? E do que é feito? Olha essa cerquinha Uma cerca só de madeira Feita só de madeira Mas eu também posso fazer uma cerca Só de metal E eu também posso fazer uma cerca Misturando metal e madeira Olha aí que interessante Certo? Então eu posso fazer um tipo de objeto Usando vários tipos de materiais E dar várias utilizações para eles Ok? Seguindo O que é isso aí minha gente? Olha aí na sua telinha O que é isso? Que imagem é essa? O que vocês acham que são? Sim, exatamente Troncos de madeira Troncos de madeira Olha Troncos de árvores Onde foi derrubadas as árvores Foi pego essa madeira E para que servem esses troncos aí? Tudo amontoado Para que servem eles? Isso Isso também serve para fazer objetos de casa Alguns móveis Alguns brinquedos também Ou seja, eles têm várias utilidades Têm várias utilizações em diversos objetos E a madeira E a madeira é um tipo de material retirado da natureza Tá certo? Onde tem várias utilizações Seguindo Será que os objetos são feitos apenas com madeira? Que outros tipos de materiais existem? E aí? Na sua casa Olhando ao redor da sua casa Ou da sua escola O que é que você observa de materiais? De que é feito os objetos que estão ao seu redor? Hum? Como são feitos os brinquedos, por exemplo? Você tem brinquedos na sua casa Tem aqueles brinquedos eletrônicos E tem os brinquedos que você usa para manusear Para brincar com o colega E aí? De que é feito esse teu brinquedo? Na escola, geralmente, a professora tem uma época de assim Traga uma garrafa Peck Não é? Traga uma lata de leite Para fazer um brinquedo reciclável Mas todo aquele objeto ali que está sendo produzido Ele tem uma matéria Ou seja, ele tem um material do que ele é feito Muitas vezes é da madeira Do plástico Do vidro Entendeu? Se ligou agora? Vamos lá De que forma são feitos os brinquedos? Olha esse aqui Tem uns dois tipos de brinquedos aqui Tem um brinquedo, né? Que é um boneco de pano Feito até de palhinha E tem um brinquedo eletrônico Um tablet aí Para poder, os que gostam de tecnologia Ficar brincando aí em games Mas aí eu pergunto a vocês Do que é feito esses brinquedos? A carcaça aí, ó Do tablet, ele é feito de quê? Ele é feito de aço? Ah, ele é feito de... De vidro? Ele é feito de plástico? Ele é feito de madeira? E o bonequinho de pano aqui, ó Ele é feito de quê também? Pronto Esse tipo de material, certo? Tudo isso a gente extrai da natureza Seguindo Brinquedos e brincadeiras do passado e do presente Quem já jogou bolinha de gude aqui? Quem já pulou corda? Ah, é o máximo Não é verdade? Brincadeira assim Na rua com os vizinhos Brincar de gude Brincar de pular corda Elástico Ah, lembro quando era criança As meninas assim da minha rua Puxavam elástico A gente ficava pulando elástico Era muito bom Muito bom mesmo Essas são brincadeiras de rua do tempo da vovó E que perdura até hoje Porque é muito bom de brincar Os brinquedos e brincadeiras de antigamente Não são os mesmos do dia atuais Porque cada brinquedo foi se atualizando E as crianças foram tomando gosto Por outros tipos de brincadeiras, tá? Muitos dos materiais utilizados Para a fabricação dos brinquedos no passado Foram substituídos por outros nos dias de hoje Por exemplo Eu lembro que a gente Os meninos brincavam de carrinho de madeira Hoje já tem aqueles carrinhos da Rota e Luís Já tem aqueles carrinhos de metal, né? Todo coisado Tem aqueles carrinhos de fricção Quando os meninos brincam Muita coisa mudou, né minha gente? As bonecas Minha mãe dizia que amava Diz, né? Que ama bonecas de pano Hoje em dia tem as Barbies Tem as Baby Alives Ou seja, são bonecas que mudaram o seu material de confecção E hoje elas tomam uma outra roupagem Elas se atualizaram Não que as brincadeiras de antigamente sejam ruins Não Eu particularmente adoro E meus filhos também adoram brincar de brincadeiras de antigamente Mas cada brinquedo e cada brincadeira Ela vai se atualizando Muito bem Vamos lá Classificação dos brinquedos de acordo com o material que ele é fabricado Então Temos brinquedos que é feito de papel Tem brinquedo de papel? Tem sim E as dobraduras que a gente faz? Meu filho ama brincar, ó De aviãozinho de papel A gente ama fazer dobradura de aviãozinho brincar Isso é muito bom também Tem de metal Certo? Tem brinquedos de plástico Tem de tecido Madeira Vidro E borracha Todo mundo aqui sabe o que são esses materiais, sabe? Papel Todo mundo sabe O metal O plástico O tecido A madeira O vidro E a borracha Certo? Olha essa imagem agora, pessoal Vê só Como foi possível a gente observar, né? Os brinquedos, eles são fabricados de diferentes materiais Beleza, até aí Dependendo do material que foram fabricados Como a madeira O papel O metal A borracha O plástico E etc Eles oferecem possibilidades variadas De formas, tamanhos e uso nas brincadeiras diferentes Daí essas imagens que estão aí ao lado Ao lado do textinho Tá vendo? Essas imagens Certo? O que essas imagens estão representando? Elas representam o quê? Do que são feitos esses objetos? Você já brincou com algum desses objetos? De que material você acha que eles são fabricados? Então, vamos lá Eu tenho um trenzinho Que esse trenzinho, ele pode ter sido feito de madeira ou de metal Isso aí são brinquedos, né? Do nosso dia a dia Tenho a bola Quem aqui não gosta de jogar bola? Eu adoro jogar bola Jogar queimada Jogar futebol Jogar várias brincadeiras com bola Tenho o cinho de pelúcia O pião Ah, minha gente, até hoje eu não sei jogar pião Queria muito aprender Mas quem sabe Menina, é profissional Porque aquilo ali tem que ter muita habilidade Tenho o tamborzinho, ó Certo? O cubo mágico Quem aqui já brincou de cubo mágico? Nossa, me enrolo toda vez Para poder achar as cores corretas do cubo mágico Um baldezinho de areia Certo? Que geralmente as crianças levam para a praia, né? Para brincar Carrinho E um aviãozinho, né? De brinquedo Então, todos esses objetos aí Eles tiveram, né? Um material para ser feito Para ser confeccionados E no passado Vocês acham que esses brinquedos Eram feitos de quê? Geralmente, minhas linhas Eram feitos de coisas mais simples Porque eram produzidos nas suas próprias casas Porque as famílias não tinham muita condição de comprar Então, a gente produzia os próprios brinquedos Seguindo Qual a definição que você daria para objeto e material? Tem diferença, professora? De objeto para material? Tem Tem sim Então, se liga aí Presta atenção Que objetos são esses? Aqui do ladinho Eu tenho Um clips Aquele que coloca no grampeador Que a professora grampeia as atividades da gente Tem O clipzinho Assim, ó Que é para segurar O grampo, aliás O primeiro é o grampo O segundo é o clips E o terceiro É aqueles conchetezinhos, né? Para poder prender a roupa Geralmente usados por costureiras Ó De que material esses objetos são feitos? Qual seria a utilidade desses materiais? Que outros objetos são fabricados Com esse mesmo tipo de material? Qual desses objetos pode ser feito de outro material? E que material é esse? Então, preste atenção Esses três primeiros materiais A gente vê muito em escola, não é? A professora da gente utilizando na sala de aula E outros materiais que são feitos desse material A gente tem o quê? Por exemplo A gente tem o próprio grampeador Não é verdade? A gente tem o quê mais? A agulha Que a costureira usa Não é? Pronto Então, são vários outros objetos Que foram utilizados O mesmo material para ser confeccionado Olha aí que interessante E olha os três de baixo Eu tenho três tipos de copo Eu tenho um copo de plástico Aqueles descartáveis Que a gente toma Um copo de vidro Certo? E um copo de metal Então, assim O que é incomum entre eles? Todos os três são copos Servem para o quê? Beber água Beber suco Beber um guaranazinho Um café E o que que diferencia Dos três? O material que ele é feito Todos os três são copos Porém, o material que ele é feito É que é diferente Tá certo? E com as vantagens e desvantagens Desse objeto Oferecem, né? De acordo com o material É a durabilidade, minha gente Por exemplo Durabilidade Fragilidade O copo descartável Ele é mais frágil Você apertou Ele machucou Ele se desmancha O vidro Ele é mais resistente Mas se você deixar cair no chão Acontece o quê? Quebra E o de metal Ele é mais resistente É ou não é resistente? Porém, ele é pesadinho Tem que, ó Fazer uma focinha Tá certo? Mas os três Cada um tem a sua utilidade No dia a dia Beleza? Ok? Entenderam direitinho? Ótimo! Vamos lá Seguindo A natureza É repleta de recursos Utilizados pelos seres humanos A humanidade em geral Desde os tempos mais remotos Sempre fez uso Dos bens disponíveis Na natureza Para o nosso sustento, claro No entanto Com o passar do tempo Os seres humanos Aprenderam também A cultivar E acumular Os bens extraídos Graças ao desenvolvimento Da agricultura E da pecuária Vamos lá Seguindo O que isso quer dizer? Por esse motivo Podemos observar Que os recursos naturais Presentes na natureza É vital É de extrema importância Para o funcionamento De toda a sociedade Ou seja Eu dependo da natureza Eu dependo do que ela me oferece Para poder sobreviver É o caso dos materiais Que a gente extrai Da natureza A madeira O plástico O vidro O metal E tudo isso Eu preciso retirar da natureza Com bastante sabedoria Sabedoria Porque nem todos esses materiais Eles são renováveis Ou seja Eles estão se renovando Tem coisas que acabar Acabou Não vai ter mais E a má educação do ser humano Está sendo tanta Que está acabando tudo Então temos que ter prudência E usar Da nossa sensibilização De preservação Da natureza Para poder A gente ir com Calma Certo? Respeitando O limite Da natureza Não é que não devemos usar Nós devemos respeitar O seu limite Está certo? Então crianças É bom reciclar Tá? Produzir menos lixo Está certo? Adotar práticas mais saudáveis Dentro de casa Como economizar água Ter uma alimentação mais saudável Isso vai ser bom Para a gente ser humano E para a natureza também Está certo? Então vamos ter consciência De como a gente está usando Esses materiais Para a fabricação E utilização Desses objetos Como é que está sendo Extraída a natureza Para respeitar ela também Beleza? Belezinha? Vamos lá Seguindo E essa foi a nossa Aula de hoje Falamos sobre os materiais Alguns tipos de materiais Que é feito Alguns objetos Do nosso dia a dia Principalmente Os nossos brinquedos A gente tem Os nossos brinquedos Mas ele é feito De um tipo de material E a diferença Entre material E objeto Tem uma diferença aí A gente tem que saber Saber separar E qual é a utilização Desse objeto Dentro do nosso dia a dia Também Isso é bastante interessante E ficamos sabendo Na nossa aula de hoje Que todos esses materiais Estão presentes Na nossa natureza E que precisamos Ter a consciência De preservar O meio ambiente Respeitando O limite Da natureza Tirando só aquilo Que é necessário Certo? Então pessoal Essa foi a nossa aula Espero que vocês Tenham gostado Bastante Da nossa interação De hoje Lembrando Sobre algumas Brincadeiras E brinquedos Do nosso dia a dia E estudando Os materiais E os recursos Da natureza Espero que vocês Tenham aprendido Bem direitinho Tá certo pessoal? E ó A professora Vai ficar aqui Esperando cada um De vocês Na próxima aula Então se cuidem Estudem E ó Beijos da Pro Até a próxima gente Tchau tchau Tchau